Saiba o que é a síndrome de Rebeca e veja dicas valiosas para quem sofre desse mal. E esse comportamento pode virar uma obsessão. Traumas e falta de referência familiar. O caos na vida amorosa. Eu lembrava ainda do meu abuso. Todo mundo tinha pai, só eu que não. Comecei a sair com vários traficantes, bandidos. Eu usava droga, bebia muito. Eu procurava nas palestras me curar. Hoje, The Love School.